Que tiro foi esse? Não vou cair no chão, pelo menos agora. Eu também sou brincalhão, mas brincadeira tem hora. Lá fora, no meu rio, cada vez mais gente chora. E cada vez mais gente boa tem vontade de ir embora. O rio que a gente adora comemora o carnaval. E a violência apavora. Ou você acha normal? A bomba que explode, o silêncio do medo, o suspiro da morte banal. O lamento de um povo que implora por uma vitória do bem sobre o mal. Atenção, confusão, invasão, tiroteio, fechando a avenida outra vez. Muita bala voando e acertando até mesmo as crianças e às vezes bebês. Criança, meu irmão, não é estatística, é gente, alguém de verdade. Como a Emily Neves, menininha linda, de três aninhos de idade. Tentativa de assalto, dez tiros no carro, não é uma fatalidade. Uma dúzia de flores num caixão pequeno e um adeus no jardim da saudade. João Pedro, quatro anos, seguia pra igreja com o pai e os irmãos de quarta-feira. Mas um tiro acertou suas costas e encheu de tristeza uma família inteira. E o Luiz Miguel, de sete anos em casa, levantou pra pedir um copo d'água. Mas levou uma bala perdida e deixou sua mãe toda ensanguentada. Meu surdo, parece absurdo, mas muitos se fazem de surdos, conseguem. Confundem um fuzil com um foguete, escondem os difuntos debaixo do tapete e seguem. Covardes as autoridades, zombam da situação. Político esperto explora o medo e qualquer sentimento da população. A violência estúpida afeta todo mundo, menos esses vagabundos lá da cúpula. Corrupta, hipócrita e nojenta que alimenta essa guerra e da guerra há muito tempo se alimenta. Se morre mais um assaltante ou assaltado, tanto faz. Pra eles nós somos todos iguais. Operários, empresários, presidiários e policiais. Nós somos os otários ideais. Será que alguém duvida que a fortuna da corrupção bem investida teria salvo dezenas, centenas, milhares, milhões de vidas? Desde que eu me conheço por gente e até muito antes. Quantas mortes de inocentes valem cada anel de brilhantes. Governantes dão mau exemplo e os valores são invertidos. Se o desonesto é malandro, o menor também quer ser bandido. Alguns, né? A minoria. Mas não o bom Jeremias, que cresceu lá na maré com fé e sabedoria. Lendo livro, jogando uma bola, estudando violão e bateria. A mãe desmaiou no enterro. Você não desmaiaria? Que força você teria pra enterrar o seu garoto? Que forças ainda temos pra nos amar uns aos outros? E nos armar de indignação, por justiça e educação. Pra que essas e outras crianças não tenham morrido em vão. Sofia, Maria Eduarda, Kaique, Fernanda, Arthur, Paulo Henrique, Renan, Eduardo, Vanessa, Vitor. Esses foram ano passado. Quem será que vai ser amanhã?